O confinamento eu de uma pessoa não pode ser realmente um escondimento. Escolhemos viver em contas em neve, ignorando a verdade. No entanto, se você olhar fundo no abismo, você consegue observar claramente. Eu quero fugir. Eu quero ser livre. Eu quero fugir. Eu quero fugir. Mas nós somos inúteis demais para conseguirmos nos livrar sozinha dessas grades. Eu estou parta de ter toda a minha vida descendo comigo. Para inferno com tudo isso. Mas eu estou comprovado, não consigo mais sozinha. Então eu espero que eu venha o pítico encantado e me salvasse. Venha, venha o meu crescimento. Venha e salva-se entre os seus irmãos e os seus correntes. Venha mais uma vez aqui. Venha. 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 Venha, venha. Venha.